Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no RevHead E é o seguinte, antes de começar esse vídeo e essa gameplay Eu queria avisar pra vocês, mano Que a empresa Creative Pudging, ela me deu 5 keys aí do jogo E eu estou disponibilizando todas elas lá na página do Facebook Uma por dia Então se você quiser saber mais, quiser ganhar a sua key, mano Quiser pegar ela lá Dá uma passada aí na descrição e entra na página do Facebook aí do canal E curte a página lá Que logo de cara vocês já vão ver que tem um post fixado Explicando aí como é que está sendo a distribuição das keys, né Então vamos embora pro vídeo aqui, mano No vídeo passado eu passei mal lá pra fazer o time trial lá da corrida, velho Tive que vender um carro, tive que preparar um carro todinho, tá ligado Tive que trocar o motor desse carro Fiz um monte de coisa aí pra ver se conseguia ganhar E finalmente eu consegui Só que eu enrolei tanto fazendo isso, mano Que não sobrou tempo pra fazer a corrida Então nesse vídeo a gente vai fazer a corrida A gente já está com o carro preparado, está pronto Só está precisando aí de uma pintura nova e um serviço de lanternagem, né Que eu estou vendo que tem algumas partes amassadas aqui Só que, mano, eu não sei o que aconteceu com o meu jogo Meu jogo bugou, velho Eu acho que o carro já está tão ferrado já, ó Você vê, está todo batido Está tão batido que eu acho que nem tem mais conceito essa lataria Acho que se pá, se brincar vou ter que comprar outra lataria Porque essa daqui, velho, não desamassa mais Mas vamos meter uma pinturinha nova nele aqui Porque eu já estou enjoado dessa pintura, velho Escolhi uma cor aqui Acho que eu vou pintar ele de vermelho agora, ó Ficou bem bonitão Pintei, ficou top E é bom que tirou aqueles riscos do caputo, tá ligado? Acho que com o tempo o carro vai ficando meio zoado Então vamos embora sem mais enrolações Vamos entrar lá na corrida Hoje não vai ter conceito, não vai ter nada Deixa eu só dar uma checada aqui no No filtro de óleo desse carro, né Porque esses carros costumam gastar muito isso aí, mano Tem que trocar óleo direto e tal Vou ver aqui O motor dele Tudo new O filtro de óleo está good Então o óleo também está bom Vamos descer ele aqui então E vamos embora para a corrida logo direto, vai Só dar uma olhada na pressão do pneu aqui primeiro também, né Sempre tem alguma coisa Eu vou deixar a pressão mais no optimal aqui dessa vez, velho Eu acho que esse negócio de abaixar a pressão só funciona bem na terra Eu percebi que no asfalto não ficou lá essas coisas de muito bom a pressão baixa não Vamos andar com a pressão no optimal mesmo que é mais de boa Então vamos lá, já enrolei demais Vamos abrir o mapa aqui E vamos fazer a corridinha aqui, né Que é o que eu fiquei devendo aqui, que é a corridinha do autódromo, né Vamos embora Então vamos lá Vamos entrar aqui na corrida Já estou com bastante dinheiro lá na garagem, mano Acho que eu tenho 18 mil, tá ligado? Então, velho, não vai ter problema em apostar os 5 mil aqui, né Vamos embora Só quero é ver como é que esse carro vai reagir, velho Nossa, de arrancada ele já dá um pulo pra frente, né Vocês veem que o carro não tá de brincadeira E a gente já tá batendo em todo mundo aqui Mano, o cara da caminete aqui, ele quer me matar, velho A gente não tá muito feliz comigo não, velho Vamos pisar aqui pra ver se consegue passar os caras É, pelo visto isso aqui tá sendo mamão com açúcar, velho Olha só Nossa, eu vou capotar o carro desse jeito, velho Calma aí Olha só, velho Os caras tudo com motorzinho Com superchargerzinho pequenininho Esse aqui também tá com supercharger pequenininho, velho Tá muito fácil isso aqui, velho Eu não sei por que que o time trial lá A volta por tempo lá Tava tão difícil, velho Mano, eu tive que fazer um tempo curto aqui, velho Meu Deus do céu, velho Quem acompanhou a série aí tá ligado, velho Que foi sinistro, velho Mas olha só Agora que a gente tá aqui contra os caras Tá fácil, velho Olha só isso, velho Não precisa nem acelerar, velho Tô andando bem de boa Tô até bem desacostumado com o jogo Falar pra vocês, velho Porque é complicado, velho A jogabilidade desse jogo aqui é muito esquisita, velho Muito estranha E quando eu fico jogando outros jogos Eu perco totalmente o costume daqui, velho É muito estranho Olha só isso O volante nem falso feedback tem, tá ligado É molinho o volante aqui Mas vambora, né, mano Vamos na manha aqui, né Pra não bater muito o carro Já que os caras tão pra trás mesmo E tem que dar cinco voltas, velho Tá de brincadeira comigo, velho Cinco voltas de tédio aqui Deixa eu até tirar o mouse da tela aqui Que... Nossa senhora, velho Vai ser chata essa corrida aqui, na moral Cinco voltas é sacanagem, velho Mas é bom que a gente vai ganhar bastante dinheiro aí, né, velho Só bora, vai Tchau 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 Beleza Muito esquisito eu jogar friteta isso aqui Isso porque eu não tô correndo tanto, tá ligado Tô andando só na manha Muito fácil, mano Sério mesmo Vamos pra próxima corrida aí Sete minutos e vinte de corrida Muito tempo Agora vamos fazer essa daqui, né Que é o Your Best Position Posso dar cinco mil aqui Espero que não seja cinco voltas, né Porque senão, mano Aí haja paciência Ah, isso aqui é uma volta só Contra uma pessoa apenas, mano E ó Já deu pra ver que não deu nem pro cheiro Pelo barulho do motor dele Que eu tô escutando, velho É um V8 mais fuleiro que tem, né Aquele V8 mais fraco Que o V8 forte Ele tem esse barulho aqui Que é mais contínuo Parece mais o barulho do carro do mecânico Lá no Mais San Mercado, tá ligado E, velho Na moral Eu acho que eu construí uma máquina de guerra aqui, né, mano Eu construí um carro invencível, velho Ninguém dá pau nesse carro mais, velho É o útil ao agradável, tá ligado É toda a aerodinâmica E a Toda a aerodinâmica A estrutura do Panania Com o motor mais forte do jogo V8 lá Com o Super Charge Tower, velho Ficou feio? Ficou, né, velho Ficou com Uma torre gigante do lado de fora, mas O que importa é que o carro tá bruto, né, velho Não precisa nem acelerar, velho Vai de boa aqui Ele dá pau no cara Mas vamos dar uma puxadinha na reta Que só pra vocês verem como é que tá a brutalidade Ó, tô com meio pé só Vou passar a curva aqui e vou pisar, ó Pisei Quarta Quinta Sexto Ó, já colou 240 Estourou o giro, mano Falta até relação pra esse motor, velho O motor é muito forte, velho Muito sinistro Pra quem não tá ligado Quem não acompanhou o episódio anterior Esse aqui é o motor V8 Que tava no meu valer, tá ligado Que foi o primeiro carro que eu montei no jogo Esse motor, velho, tá sinistro Eu acabei tirando ele do meu carro E botando nesse aqui Porque ele não tava aguentando fazer o O time attack, mano E o time attack parece que é o A maneira mais É... Difícil, né De fazer a A maneira mais difícil da corrida, né Que é esse time trial aqui, velho Porque tinha que fazer um tempo de 1 e 10 Acho que nem agora nessas corridas aqui Eu consegui fazer esse tempo Então vamos mais uma aqui Que é só pra ganhar o carro, né Ó lá, ó O cara ficou tão puto Que ele quer apostar o carro Então vamos lá Vamos ganhar esse carro aí pra nós, né Vai ser facinho, ó Vocês verem Esse carro aí tem um motorzinho mais forte já Mas falta o piloto, né, mano Ó só, mano Deixou ir pra trás O cara tem nem graça, velho Tá muito sem graça essas corridas aqui, velho Sério mesmo, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não, não tem nem chance O cara comeu poeira tranquilo aqui A gente faz só de boa aqui Cortar um caminho aqui mesmo Já terminamos a corrida Ai ai, muito fácil Então beleza, completamos aqui o campeonato Ganhamos um carro pra gente Vamos lá na garagem ver qual é desse carro Eu acho que eu vou aproveitar que eu estou com uma grana massa Vou liberar logo alguns espaços aqui na garagem Ih, não está dando pra dar upgrade na garagem não Está de sacanagem Quanto que é pra dar upgrade nisso aqui? 100 mil Ah, está brincando comigo muito caro isso aqui Você é louco Então vamos ficar assim mesmo O carro que a gente ganhou aqui foi esse Ele tem 868 cavalos Mas também que ele está com essa tower aqui que é bem fuleira É um butambang aí A gente já tem um butambang Mas esse aqui parece que está no esquema Suspensãozinho aqui é o ROA1 Top zero, suspensão de corrida Motorzão É o XGT V8 Deixa eu ver se é XGT V8 Motor mais forte Só está faltando aí um compressor mais cabuloso Que esse compressor aqui é o compressor FUBAR Se a gente botar a tower lá ele fica cabulosão É Da hora, gostei do carro Mas então é isso aí galera Se vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal se caso ainda não for inscrito Um videozinho bem simples aí Bem rápido Só completando a corrida Eu achei que ia ser mais difícil Achei que ia dar um pouco de trabalho Mas está meio complicado Vou ver se nas próximas corridas aí Eu pego um carro mais fraco Porque aquele carro meu lá ficou muito apelão Não tem carro para dar pau nele Está sinistro Mas então é nóis Muito obrigado por ter deixado o seu like Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri